Pessoal, estamos aqui com um jogo chamado Titan Wars, onde você tem que construir aqui, né... Não construir, você tem que fazer uma defesa pra impedir que o Titã acabe com você e com o que tem aqui em volta. Não tem muita coisa não, mas você precisa sobreviver e eu vou mostrar pra você como que faz isso, beleza? Então você começa aqui, ó, só clicar pra o jogo mostrar, né, o gigante ali, que é o Titãzão, olha só. O bicho é gigante, tem uma espada. E daí tem esse cercadinho aqui, mas esse cercadinho é o campo de batalha, tá? Isso aqui é o campo de batalha e tem seu rival que, inclusive, ele é meio que o líder, né? Ele que controla o Titã, porque ele vai fazer um exército pra te derrotar. Então você simplesmente tem que cortar árvores, tá? Pode ver que a madeira tá aumentando ali, ó, você vai pegando aqui os troncos. E quando você conseguir 200, que eu já consegui, você pode construir ali a sua casa, que na verdade não é a sua casa, né? É o local pra recrutar os seus guerreiros. Então, ó, já vou pra lá, tô com 414. Se eu encostar aqui, ó, preciso de 200 e eu tô no nível 1, tá? Aquilo ali é o tempo, é a barra do gigante pra ele chegar aqui até onde a gente tá. E daí, ó, eu vou construir. E aqui é o primeiro local que a gente consegue chamar os nossos guerreiros, né? Só que pra você conseguir chamá-los, você precisa de dinheiro. E o dinheiro você consegue praticamente da mesma forma. Você vai cortar aqui as madeiras e vai vir aqui, ó, na loja que fica na esquerda pra vender. Cada 10 madeiras te dá 5 de dinheiro. Então você acumula aqui a grana e depois você encosta ali, ó. Vou chegar ali pra vocês verem. Você encosta aqui pra conseguir produzir, né, os seus guerreiros, sua infantaria. E daí, na hora da batalha eu mostro pra vocês uma outra coisa que tem aqui também, né? Porque você pode ver que eu só tô produzindo este guerreiro que é o espadachim, né? Vamos dizer assim, o guerreiro que usa espada e escudo. E tem um capacete ali também, né? E depois na luta você consegue chamar um outro tipo de guerreiro. E já mostra pra vocês como que faz isso. Bom, eu joguei só o nível 1, tá? O level 1. O level 2 eu não cheguei a jogar. Eu só vi que precisa de mais madeira pra você construir a loja. Mas eu não sei se vão ter outros guerreiros diferentes. A gente vai descobrir juntos aqui, tudo bem? Então eu espero muito que você curta este jogo. Se você gostar, deixa o seu like aí, pessoal. Pra apoiar o seu like é muito, muito importante. E se inscreva no canal se você for novo ou nova. Pra gente conseguir aí chegar a 700 mil inscritos. Falta bem pouquinho. Faltam 13 mil inscritos mais ou menos. E até o final do ano, né? Essa é a minha meta. Então, obrigado a quem puder fazer isso. E ó, vamos pegar aqui mais madeiras. Pra gente... Que isso? Eu já cheguei no limite? Não, que isso? Eu cliquei no lugar errado. Pera aí, eu cliquei naquela setinha ali, ó. Pra cima. Acho que cheguei no limite. Não, cheguei não. Dei uma travada aqui mesmo. Vamos pegar mais, ó. Chegar até no mil. Não tem como você construir mais nada, tá? Pelo menos no nível 1 não tem. Se eu vier aqui pra esquerda, ó. Até tem uma casinha aqui, ó. Só que ela não tem como construir. Parece que é meio que bugado. Olha ali meu exército pra onde que ele tá indo. Só que como eu disse, o inimigo também cria exércitos, né? Então, além de você derrotar o gigante, você precisa derrotar primeiro, né? Os inimigos, né? Os inimigos não, que o gigante também é inimigo, né? Mas os guerreiros pequenos, né? Que são do nosso tamanho ali. Pra conseguir ter uns pontos. Esses pontos você usa pra chamar outros guerreiros. Então, ó. Vou tentar aqui chamar o máximo possível. Quando eu cheguei a jogar aqui pra testar, acho que eu consegui 65. Não sei se eu vou conseguir mais do que isso agora. Mas vamos deixar aqui, ó. Vamos deixar. Eu não vi quanto de dinheiro que gasta, inclusive. Não tá escrito aqui. Quanto de dinheiro que gasta, né? Ó, mas eu já vou conseguir mais do que 65. Cara, isso aqui já é mais do que o suficiente, pessoal. Sério mesmo. 70 e pouco, isso já é muito mais do que o suficiente. Ó, 77. Eu tenho tempo de pegar aqui mais um pouquinho, né? Deixa eu ver. Acho que eu vou pegar só mais essa árvore aqui. Vai ser o suficiente, ó. Boa. Pega esses troncos rápido. Vai lá. Vende, 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 vende. Passa aqui por cima. Meu Deus, acho que não vai dar tempo, não. Calmou, calmou. Vai rápido, 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 rápido. Tá, mais um pouquinho aqui eu consigo. Tá bom, tá bom. Vai, 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 vai. Eu já vou mostrar pra vocês o que significa essa setinha verde aqui pra cima, tá, galera? Ah, chegou a batalha. Mas tudo bem, 86 é muito bom. Tá chegando aqui mais guerreiros. Tá vendo que na esquerda ali tem 0 pontos? Ó, eu posso mover a câmera, mas eu não posso controlar meu time. Quando a gente derrotar os guerreiros deles, né? A gente começa a ganhar esses pontos. E daí, se eu usar 20 pontos, eu crio mais um desses parachim. E 30 eu crio o arqueiro. Eu não tenho arqueiro, vocês podem ver. Mas, ó, eu vou tentar aqui agora conseguir os pontos, ó. Vou derrotar. Ó, já consegui ali. Já faço aqui dois arqueiros. Ó, gasta ali os pontinhos. Beleza. Acabou, né? Tava com 30... Não, na real eu já chamei todos. Ó, eles atacando o gigante ali. E eles se derrotaram muito rápido. Ó, os arqueiros chegando. Chamei três arqueiros. Só que o gigante é muito forte. Um golpe dele, olha o tanto de carinha que ele derrotou. Mas esse aqui é o nível 1, tá, pessoal? Como eu falei, né? Nível 1, mais tranquilo. E conseguimos vencer. E quando você vence, você ganha aqui um dinheiro. E esse dinheiro aqui serve pra quê? Eu vou ter que mostrar rápido, né? Porque vai começar a contar. Ó, tá mais caro agora pra construir ali. O gigante, até então, é o mesmo. Só que eu acredito que ele vai ficar mais forte, né? Então a gente tem que construir aqui agora... Construir não, né? Produzir mais guerreiros. E esse dinheiro aqui... Na verdade, até posso fazer isso, né? Ou já posso chegar e produzir meus guerreiros. Ou aqui, ó, posso fazer upgrades, ó. De multiplicador de madeira, de tempo, vida dos inimigos. O meu ataque aumenta. É mais pra isso. Eu não sei se vale muito a pena... Gastar, tá, pessoal? Esse dinheiro... Tipo assim... Usa ele pra produzir os seus guerreiros. Por exemplo, vou tentar pegar aqui, ó... As 240 madeiras. E vamos ver se eu já consigo chamar isso tudo aí de guerreiro, ó. Beleza, já fiz aqui mais do que 240. Vou aqui construir. Vamos ver se vai ficar a mesma coisa, né? O nosso... É, a mesma coisa, pelo visto. E eu já vou gastar todo esse dinheiro aqui... Pra chamar os meus guerreiros, ó. Vamos lá, falta bem pouquinho. Beleza. Vamos lá. Olha isso. Já posso ficar aqui em cima, ó. Então isso já é uma maravilha. É um dinheiro que eu tô gastando, né? Um dinheiro não, senão, né? Eu produziria mais de mil guerreiros. Mas não vai ser isso tudo, não. Cara, eu não sei. Eu acho que é 10, né? Vai ser a cada 10... Enfim, faz as contas aí. Eu sou ruim de matemática, não vou conseguir calcular, não. Mas só calcular quanto que eu tinha, que eu nem lembro. Pelo número, né? De dividir, né? Pelo número de guerreiros que eu produzi aqui. E vai dar o total. Cara, na verdade, eu acho que nem vou fazer isso, não, ó. Agora, o que a gente pode fazer? O problema é que falta muito tempo pro chefão vir, né? Eu vou... Deixa eu ir mais dois aqui, pelo menos, ó. Um. Dois. Beleza, 55. Ok, ok. Não consigo chamar o... Olha só, ele mandou poucos, né? Não consigo chamar o... O arqueiro, né? O arqueiro somente no meio da batalha. Que você consegue... É... Produzir ele, né? Naquele esquema. Derrota os inimigos. E você ganha pontos. Com esses pontos, você consegue... Chamar o arqueiro. 30 pontos pro arqueiro. 20 pontos para... O espadachim. É aqui mais madeira. Por quê? Eu vou vender essas madeiras. E daí eu já vou começar com uma grana boa no próximo round, né? Próximo level. Eu já vou ter esses 701. E na real mais, né? Eu vou vender essas madeiras aqui agora. Então eu vou ter o que eu vou vender aqui agora. O valor que eu vou conseguir, né? Mais o que eu ganhar no chefão. Como ele é nível 2, ele tá mandando mais guerreiros. Ele tá subindo na casa. Olha que bugado. Que isso? Ele é muito bugado. O cara tá em cima da casa. E destruindo as árvores tudo. Tá. Eu acho que aqui agora já é o suficiente, pessoal. Pra eu ir lá vender. Porque senão não vai dar tempo, né? O chefão vai chegar e eu não vou ter conseguido vender tudo. Ai, meu Deus. Tá. Travei aqui. Pega mais um pouquinho. Beleza. 1.700. 1.700. 1.700. Eu quero 1.700. Isso. Isso. Agora eu sei. Vamos vender aqui. Mesmo local? Mesmo local. Ai. Será que é aqui que eu produzo o arqueiro? Meu Deus do céu. Ah, entendi. É por isso que tinha isso aqui, então. Ah, galera. Agora eu tô com medo, hein? Eu vou conseguir? Eu vou conseguir? Ah, eu vou chamar uns aqui. Será que vai dar tempo? Eu tenho um pouquinho de dinheiro. Produzi aqui alguns. Vou ali. É aqui. Fala que é o arqueiro. Fala que é o arqueiro. E aí? E aí? E aí? É o arqueiro, galera. Será que a gente vai liberar, então, um novo tipo de guerreiro? Hum, não sei. Eu vou chamar aqui. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Agora eu vou vender essas madeiras aqui. Pra já acumular esse dinheiro. Eu acho que o dinheiro é acumulativo, né? Na próxima fase. O que eu tiver, né? Vai somar com o que eu ganhar. E a gente vai poder começar com um bônus bom. E você vai poder fazer um upgrade, né? Nessa setinha aqui, ó. Por isso que eu vou tentar vender aqui o máximo até dar o tempo ali do chefão, ó. Isso aí. Acho que um upgrade eu vou conseguir, hein, galera. Pega aqui mais algumas madeiras. Que tá pertinho, ó. Não deu tempo do chefão, né? Atacar a gente. Então pega essas madeirinhas aqui. Pra conseguir o máximo. Ai, ai, vai, 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 vai. Hum, mas é. Até então são só esses dois, ó. O arqueiro e o espadachinho. Eu não sei se na próxima batalha vai ter um novo tipo de guerreiro. Como eu falei, você não controla eles, né? Isso aqui é somente a câmera pra você acompanhar a batalha. Tem aqui meus arqueiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que é o suficiente. Vamos ver, vamos ver. E eu posso chamar mais guerreiro, né? Porque eu vou ganhar pontos aqui agora. Não sei quantos que cada carinha me dá de ponto, não. Vamos dar uma olhada. Faz um de cada aqui então, ó. Um arqueiro, um aqui. Nossa, eu posso fazer um de cada mesmo. Ah, fazer só arqueiro só aqui agora, pessoal. E eles já estão chegando aqui pertinho, ó. Ah, moleque. Quando eu ataco o chefão, eu também ganho ponto? Não, eu não ganho. Nossa, pode de dois, eu não posso... Ah, eu posso fazer mais um desse aqui então. Eu não posso fazer arqueiro. Ó. Será que é quando eu morro? Perco algum boneco que eu ganho mais pontos? Não sei. É, eu perco o boneco, eu ganho ponto. Derrotei. Derrotei. E aí? Vai ter uma nova casa aqui. Ó, 1.720. Quanto dinheiro que eu vou ter? Ó, aumentou ali o valor. O chefão é o mesmo, né? Eu nem vou jogar muito aqui não, pessoal. Só quero dar uma olhadinha. Se vai ter mais alguma casinha ali pra gente construir, tá? E se o guerreiro vai ser o mesmo. Ó, nível 3. Tô com 3 mil de dinheiro. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Acho que eu vou pegar mais... Uma versão de tempo. Multiplicador de árvore. Acho que é uma boa, hein? Acho que multiplicador de árvore é uma boa, hein, pessoal? Porque eu vou pegar muita madeira aqui agora, ó. Eu já vou chegar cortando tudo aqui. Olha só o tanto de madeira que eu consegui agora. Tava ganhando, acho que, 16, né? Tô ganhando 27 agora, no máximo. 28, olha isso. Que madeira. Que madeira. Que maneiro. Que madeira. Mas é, que madeira. E já tô com quase mil ali, ó. 651. Vou ali construir aquela casa. Eu já tenho dinheiro pra produzir uns guerreiros, né? Só que como eu falei, essa fase aqui eu não vou nem jogar. Eu só quero pegar madeira mesmo. Pra ver se vai ter alguma outra construção, né? Primeiro eu vou construir essa daqui. Porque eu não sei se tem que construir uma pra liberar a outra. Mas vamos construir essa daqui primeiro. 280 madeiras. Vai demorar um pouquinho, né? Tá ficando cada vez mais caro. Quanto mais caro, mais demorado é. E eu vou aqui pra direita primeiro. Pra ver se vai ter alguma casinha pra cá. Porque pra esquerda a gente sabe que tem, né? Pra cá acho que não tem nada, né? É, que só tem madeira mesmo, pessoal. É, não tem casinha pra cá. Então o que eu vou fazer? Eu vou ali pra esquerda mesmo. E vou... Deixa eu pegar umas madeiras aqui pra ficar no mil, né? E vou ver se vai ter outra casa pra esquerda. Ó, chama um guerreirinho aqui. Só dois. Show. Ó, 300 e pouco, meu Deus do céu. Mas vamos lá, vamos construir ela. E daí eu vou ali pra esquerda. Pra ver se vai ter mais alguma coisa. Na real eu quero fazer um teste, hein? Quero fazer um teste. Eu vou fazer um time só de arqueiro. Tem aqueles guerreiros ali, mas eles vão morrer rapidinho, né? E daí eu vou fazer um time só de arqueiro. Vamos ver se vai pra... Nossa, eu tô com dificuldade de falar, cara. É, pessoal. É porque o jogo é muito novo, né, galera? O jogo é muito novo. Então, né? Não tem muita coisa. Só tem o arqueiro e o esparachim, né? Ou guerreiro, cavaleiro mesmo. Na real não é cavaleiro não, né? É um guerreiro. Eu não sei se todos os... Os meus personagens são guerreiros, né? Um arqueiro ou um guerreiro? Não sei agora. Mas, enfim... O... Só tem esses dois, né? O que ataca de perto e o que ataca de longe. Então, eu vou produzir aqui agora com esses... Eu vou ter que vender, né? Não vendi, é verdade. Tá. Vou vender aqui agora. Aqui na lojinha. E vou produzir somente arqueiros. Eu quero muito ver... Se os arqueiros são fortes o suficiente, né? Porque arqueiro... Eles geralmente têm mais ataque, né? Mas eles... Eles são mais rápidos também. Só que eles são muito fracos de resistência, de vida, né? Então, vamos dar um exemplo. Um... Cara que ataca de perto tem... Cinco de ataque... Dez de defesa ou de vida, né? Um arqueiro tem o quê? Sete de ataque, né? Uns dois de ataque a mais. Ou três, às vezes, né? Oito de ataque. E cinco de vida de defesa, né? Ele ganhando ataque, mas perdendo a defesa. Então... Nossa, que susto, cara. Achei que eu tava no errado. Meu Deus. E o arqueiro é mais caro também. Repara que eu tô gastando muito mais dinheiro pra produzir meus arqueiros. Tô gastando bem mais dinheiro. Eu acho que é aquela quantidade, né? Será que é isso mesmo? Eu gasto 20 pra produzir o outro? 30 pra produzir o arqueiro? Será que é isso? Pode ser. Pode ser que seja, né? O mesmo valor na hora da batalha, né? 30 pro arqueiro. De dinheiro, né? E 20 pro... Esparachim. Ele usa espada e esparachim. E, ó... Vai dar tempo de produzir 50 aqui? Acho que sim, hein? 50? Vai 50, por favor? Cinquentinho, cinquentinho. Já temos, né? A gente tem uns dois ou três esparachins, né? Oh, oh! Oh! Eu tô ali em cima e tá produzindo ainda. E tá rapidinho. Caramba! Olha o bug. Olha o bug. Que isso? É um bug. Olha isso, galera. Não para de produzir arqueiro, não. Mas aí eu buguei o jogo, né? Cadê meus arqueiros? Ah, são aqui... Nossa senhora! 83, pessoal. Sendo que apenas uns três ou quatro atacam de perto. O resto tudo de longe. Olha isso! E ele não mandou guerreiro. Nível 3 é mais fácil? Aí não, né? Ele não mandou guerreiros, né? Além do gigante me atacar. Ó, olha aí. Cadê os carinhas que vão atacar de perto? Oh! 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 Olha isso, galera! Ah, mas aí bugou. Tínhamos aqui atrás, mas não estão conseguindo atacar. Olha aí. Mas tudo bem. Nossa senhora! Tá, a gente conseguiu muito mais rápido. Muito mais rápido. Pessoal, então é isso, né? Esse aqui é o Titan Wars. Se você quiser jogar este jogo, vou deixar aqui em cima no izinho, na descrição aqui pra vocês jogarem. E parece que resetou... Não, não resetou, não. É 3,45, ele. Só jogar aí, beleza? O jogo é novo, então, não tem muita coisa ainda, mas, né? Quando atualizar, acredito que terão muitas coisas pra você fazer, beleza? Obrigado demais pelo seu apoio. Um beijo, um queijo, um abraço e até mais. Fui!